Música Olá, bom dia. São 10 horas em Manaus. O Boletim Tempo Manhã desta quarta-feira já está no ar. Mais uma vítima de latrocínio na capital. Ontem, um vigilante foi morto a tiros na portaria de uma área restrita da Infraero na Zona Oeste de Manaus. O repórter Danilo Alves traz as informações. Pois é, o vigilante Antônio Almeida Pinto Júnior, de 40 anos, foi morto na guarita onde trabalhava próximo ao aeroporto internacional Eduardo Gomes. Segundo a polícia, o crime aconteceu às 9 horas da noite de ontem. Duas pessoas, uma mulher e um homem, chegaram no local e já começaram a atirar contra o vigilante que morreu na hora. Foram seis disparos, sendo um na nuca. Depois do crime, os suspeitos levaram a arma do vigilante, uma calibre .38 com seis munições, além dos pertences pessoais, como a Aliança de Antônio. O corpo de bombeiros foi acionado por volta de 11h30 para tentar controlar um incêndio ao veículo do vigilante, que foi abandonado pelos suspeitos em uma rua no bairro Tarumã. Os moradores conseguiram apagar o fogo antes que o corpo de bombeiros conseguisse chegar ao local. Antônio trabalhava na empresa de segurança há um ano, mas estava no posto de segurança da Infraero há um mês. Ele deixa dois filhos, um de 4 anos e outro de 15, além da esposa. Danilo Alves para o Boletim Tempo. Em nota, a Infraero informou que não deve se pronunciar sobre o caso, mas está dando suporte à polícia nas investigações do crime. E na noite dessa terça-feira, cinco integrantes de uma facção criminosa iniciaram uma rebelião no centro de detenção provisória e mantiveram quatro pessoas reféns. Eles exigiam a transferência do grupo para um presídio de Boa Vista no estado de Roraima. Desespero dos familiares dos presos e funcionários reféns. Sem informações do que estava acontecendo, a preocupação só aumentava. Não deram notícia, não deram nada, não, não. Fui pedir informação ali, ela falou que era para ficar para o lado daqui, que lá eles não iam dar informação, não. A rebelião começou por volta das sete horas da noite e foi iniciada por cinco detentos da facção criminosa do PCC, o primeiro comando da capital, que estariam sendo ameaçados de morte dentro da unidade e exigiam transferência para outra unidade prisional. Eles provocaram isso em razão de eles estarem sendo ameaçados dentro da área prisional, né, que uma facção está ameaçando outra facção. Policiais militares da ROCAM, GOI e Corpo de Bombeiros foram acionados. Quatro pessoas ficaram feitas reféns dentro da unidade, três agentes e uma enfermeira, que chegou a ligar para a direção do presídio pedindo a presença da imprensa. A notícia que ela pediu foi só isso. Pelo amor de Deus, papai, mande a imprensa para cá. E por isso que eu estou chegando aqui. Os presos também exigiram a presença das companheiras deles, o que foi atendido. Representantes dos direitos humanos tentaram tranquilizar as famílias. Só vim aqui para tranquilizar vocês. Vim falar com os familiares aqui só para tranquilizá-los, no sentido de dizer o seguinte, que somente essa parte da frente aqui da cadeia é que nesse momento virou. Nem o pavilhão é um, dois, três, quatro, cinco, seis, não tem problema lá ainda. Fumaça na unidade. Mar desespero para as famílias. Foram cinco horas de negociações, até meia-noite, quando a imprensa foi chamada para que os presos se entregassem. Reféns também foram liberados. E alguns chegaram a passar mal e precisaram de cuidados médicos. Os cinco detentos que provocaram a rebelião são os mesmos que iniciaram um motim em outra unidade, no dia 26 de abril, no Compage. Terminamos agora e acabou tudo bem. Os reféns estão bem, estão todos bem, apenas abalados emocionalmente. E os presos também estão bem, vão ser encaminhados para o DIP, para os procedimentos legais, cabíveis. E amanhã de manhã vão ser levados para uma outra unidade prisional. Eles pediram que fossem transferidos para a cidade de Boa Vista. Parte foi atendida através da negociação com a Secretaria Penitenciária de Roraima e cinco deles serão transferidos. Depois das críticas recebidas da Secretaria de Administração Penitenciária, após a fuga de 39 presos da mesma unidade, na madrugada de segunda-feira, a empresa Humanizare, que opera no CDP, criticou a superlotação da cadeia. Segundo a nota, a unidade tem capacidade para 568 presos, mas hoje abriga 1.500. No Santo Eteuvi, na zona norte de Manaus, uma criança de 4 anos morreu nesta terça-feira. A suspeita é de que a menina tenha sido vítima de agressão pela mãe e padrasto. O velório da pequena Letícia Ferreira Lobato, de 4 anos, foi nesta igreja, no Dom Pedro, zona centro-oeste. Para o pai, a filha foi agredida pela mãe e o padrasto. Um pouquinho eu conversei com a outra mais velha, ela falou que ela reclamava de muita dor na barriga. Muita dor na barriga, ele só fazia beber água, aí não levava a criança no hospital. Letícia morreu depois de dar entrada no SPA do Galileia. Ela morava com a mãe, Pâmela Ferreira, e o padrasto, que é de São Coelho, neste conjunto no Santo Etelvina. A mãe da menina, Pâmela Ferreira, e o padrasto, que é de São Coelho, ainda foram levados para a delegacia para prestarem esclarecimento sobre a morte. Como negaram qualquer agressão à criança e por falta de provas, eles foram liberados até que a Polícia Civil conclua o inquérito que apura o caso. Inicialmente, dizem que há uma queda dessa criança no dia 30 de abril. É necessário que se ouça todos os pertinentes aos casos, os pais, os parentes, as vizinhanças, aquelas pessoas que sejam necessárias para a apuração da verdade dos fatos. A Secretaria de Saúde do Amazonas informou que o quadro inicial da menina era cardiorrespiratório, mas durante o atendimento, os médicos constataram que Letícia apresentava hematomas múltiplos em várias partes do corpo. Por isso, a polícia foi acionada. Foi expedido as requisições de perícias e o exame necroscópico de praxe, e estamos aguardando agora o retorno do laudo pericial para confirmar de fato o que aconteceu. O inquérito, que vai confirmar se Letícia foi vítima de agressão ou morreu depois de cair da escada, deve ficar pronto em 30 dias. As investigações vão ser acompanhadas pela Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente. E uma exposição fotográfica na Galeria do Largo São Sebastião, no centro da capital, mostra a imigração espanhola para as Américas no século XX. Olhares marcantes, lágrimas, semblante e pesado. São expressões marcadas no rosto dos imigrantes espanhóis e retratados nas fotos em preto e branco de Alberto Marti. A exposição é dividida em três partes. As idas, as vindas e o buquê de Santa Maria. Fala da saída dos galegos para a América. Então fala dos trâmites burocráticos, das longas esperas, das despedidas. A segunda parte fala da volta de algum desses imigrantes e retorno que certamente era muito dramático em algumas ocasiões. Alberto Marti começou muito cedo na fotografia. Alberto Marti começou no mundo da fotografia aos 12 anos e continuou até os 86 anos, acho que hoje tem 94 anos. E as fotografias emocionaram o público presente. Eu achei maravilhoso essa apresentação, demonstrando como eles chegaram, a forma como eles vieram de navio. Muito interessante, muito bonito. A exposição está aberta ao público de terça a domingo, das 5 da tarde às 9 da noite, até o dia 29 de maio. E a entrada é gratuita. São 10 horas e 10 minutos, o Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações você acompanha daqui a pouco na segunda edição do Boletim, às 10h50. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho divida.